Bebê, desce já nesse telhado! Desce! Eu vou pulir daqui, papai! Não pode, garoto! Desce logo daí! Eu avisei pra você não subir em cima desse telhado! É perigoso! Não! Calma, filho! O papai vai cuidar de você! Vai ficar tudo bem! Ai, caramba! Esse mato salmoura entrou no meu... Ai, não acredito! Você espetou sua bunda com esse mato pelpudo! Vai ficar tudo bem! Ai, papai! Agora eu também vou dar! Eu tenho que chamar muito nesse telhado com Todd! Ai, caramba! Só tem uma enfermeira que é boa pra pediatria em crianças! A mulher, Ruth! Aquela com quem o senhor trocou a mamãe? Não! Volta aqui, menino! Volta aqui! Ai, porcaria! Ai, graças a Deus! Estou chegando aqui na casa do meu namoradinho! Ai, se bem que faz tanto tempo que a gente está namorando, né? Bem que já podia ser esposo! Ai, esse portão não abre! Por que não está funcionando? Ah, agora está indo! E aí? Volta logo aqui, garoto! Volta aqui! Ai, ai! Não vai ser a hora de poder morar aqui nessa casa! Olha só que linda! Volta aqui, bebê-aranha! Olha só! Sai e põe! Volta, garoto! Ei! O que está acontecendo? Ei, ei, ei! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Eu tenho que resolver o assunto! Garoto, abre a porta desse quarto já! Abre a porta do quarto! Não! Botei uma grade aqui pra vocês não entalhem! Maldita criança animada! Mulher rude! Você pode me ajudar a cuidar do meu filho, por favor! Ai, claro que eu posso! Com todo prazer! Eu ajudo! Olha só! Bebê, eu trouxe um negocinho pra você que você adora! O que é que você trouxe? Você trouxe a discórdia! E meu papai entregou minha mamãe! Não, não, bebê! Olha só! Eu trouxe aquele negocinho que você gosta! Você lembra que uma vez você me pediu? O que é que você trouxe? O que é que você trouxe? O que é que você trouxe? Deixa eu falar no seu ouvidinho! Ah, 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 ah! Pirulito! 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 Ai, meu Deus! Pirulito, pirulito! Eu quero chupar o pirulito! Oh, pirulitinho! Olha, eu tô! Pode pegar! Eu trouxe um saco todo mundo pra você! Mas chupa... Ó, chupa um de cada vez, tá? Senão você me... Olha só, garoto! Com açúcar e faz mal! O que é isso? Comendo pirulito, papai! Pirulito! Não pode jogar o canadinho do pirulito no chão, garoto! Não pode! Tá bom, papai! Tô me divertindo! Agora eu vou pra cozinha! Pra vocês terem o momento de vocês! Tá, olha só, mulher Hulk! E aí, como é que... Estamos como casal! Você está gostando de sair comigo dessa nossa reaproximação? Ah, eu estou amando, sabe? Já faz tanto tempo que a gente estava namorando! Inclusive, quando eu estava vindo pra cá, eu estava pensando nisso, né? Caramba, faz tanto tempo que a gente está namorando! É... Já parou pra pensar nisso? Nossa, com certeza! Olha, mas essa casa está me dando uma... Eu sei tanto de você! Que tal a gente entrar no meu quarto? Pode ser! Olha só, eu sei tanto de você! Você sabe tanto de mim, né? Estava aqui pensando! Bem que a gente poderia, sei lá... Brincar de pula-pula aqui nessa cama? O que você acha, mulher? Não, eu acho que, sei lá... Eu... Quem sabe eu vim morar aqui nessa cama? Ah, eu tenho que fazer um vazamento! Ah, eu saio correndo! Como assim? Volta aqui! Ela quer casar comigo! Ah, alguém me ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Ah, pai! Vem mais pra lá! A mulher ficou maluca! Cadê seu pai? Cadê seu pai? Ele está pensado! Coloque... Aquele pirulito tinha alguma coisa! Olha só como é que ele está feliz! O melhor pirulito! Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Requebra! 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 Olha! Requebra! Requebra! Eu nunca vou casar! Eu gostei desse momento em família! Eu amo essa família! Eu acho que vocês poderiam casar! Porque eu amo esse momento de família! É isso que eu estava querendo ouvir! Volta aqui! Homem-Aranha, não fuja de mim! Onde você está? Ai, eu nem vi onde ele foi! Cadei, 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 cadei ele! Ei, volta aqui! Olha só! Eu acho que eu vou falar com todas as palavras! Eu acho que está na hora de a gente casar! O que você acha? Um casamento cheio de glamour! Um vestido de noiva bem grandão! O que é mais caro da loja! E eu posso trazer todas as minhas tralhas para vir morar aqui com vocês! E cuidar dessa casinha linda sua! O que você acha, hein? Ai, você! Você! Ai, porcaria! Isso significa o fim da minha vida solteiro! O fim da minha paz! O início da minha nova era! Mas eu achei que você me amava! E eu achei que, sei lá, né? Então quer dizer que você não quer casar comigo? É isso? Não! Claro que não, minha linda! Não, não, não! Eu acho que você não quer casar comigo! Hã? Chirruque! Pera! Ai, meu coração! Você aceita se casar com a minha avó ainda? O que é isso? Vai, tu! Eu não sei o que é isso! Você aceita se casar comigo! Você não está conseguindo falar! Não! Você não quer casar comigo! Eu vou sair correndo! Perseguição! Perseguição! Eu vou ter que capirá-la para essa vaga! Eu não quero casar comigo! Não! Eu vou te capirá-la para você casar aqui, Delícia! Não! Você não quer casar comigo! Eu vou entrar nessa casa antes que ele me ache! Cadê-la! Garota! Entra aqui, Delícia! Isso! A Bênia, me salva! Me salva! Eu vou te ajudar! A Bênia, que bom que você apareceu! Voltei aqui, garotas! Não quero fugir dele! Foge, foge! Irra! Vamos fugirmos! Vamos fugirmos! A Bênia! Cuidado! Cuidado! Isso! Olha só! Agora eu vou te ajudar numa coisa! Como assim? Será que você pode me ajudar? Mas deixa eu te contar! Eu estou muito triste! Sabe por quê? Por quê? Porque, foge! Eu estou namorando há muito tempo um homem-aranha, sabe? Porque eu fui falar de casamento para ele! Ele ficou todo gaguejando e parecia que ele não queria casar comigo! Quando que a gente vai casar, aliás? Ele queria ficar me namorando quantos anos? 100 anos! Eu tenho uma coisinha que eu posso tirar daqui do meu bolso! E ele vai se apaixonar por você! Sério? Certeza? É esse perfume de extintor! Na verdade, a gente coloca feromônios! E você fica mais atraente que todo homem! Na verdade, só o homem que você quer vai te pedir em casamento! Sério? 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 E aí? Ele vai querer casar comigo por livre e espontânea vontade de todo o coração? Meio com uma pressão, mas agora... Menina! Passa tudo isso em mim agora, vai! Desculpa lá, eu te embalei! O negócio eu vou te... Joguei! Desculpa lá, eu te embalei! Agora eu vou casar! E aí? E aí? E aí? Vai lá! Vai lá! E aí? E aí? Eu tô indo na vida! Eu estou enxergando tudo mais saturado! Nossa! Por isso que a minha vida está... Eu já entendi o jogo! E ele? Cala a boca, Raveninha! Cala a boca, Raveninha! Olha só! Eu vou fazer uma coisa, Shiroky! Eu quero que você dê um beijo! Um beijo? E o que mais? Tá bom, eu deixo você me dar um beijinho! Eu quero casar! O quê? Você tá me pedindo em casamento? É isso? É! Casando, casando, casando com a lindinha! Casando, casando! Yeah! Caraca! Ele me pediu em casamento e está mega feliz com isso! Hoje é o meu melhor dia! Vamos preparar todo o nosso casamento, meu amor! É, então é isso! Sim! O nosso casamento vai ter... Ai! Ai! Vamos! Nada estraga o meu dia hoje! Yeah! Ah! 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 Lá! 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 Lá!